Há um experimentador de angústias. Meu amigo morto, vou ler Arthur, Cioran e Borges, na sua ausência sem propósito. Penso em conversas nossas, improváveis, a gente tem que se divertir e desconstruir o óbvio. Meu amigo morto é estranho, me corta em dor, a dor que ainda sangra, enquanto escuto Nana Caymmi cantando, e sei que xadeus, nada adianta. Meu amigo morto, não entendo, tinha tanto espanto no velório, e eu atrasado, fitei o caixão já fechado, seu recurso de cena mais mórbido. Meu amigo morto despia mitos, no circo da solidão, deixara exposta a úlcera. Queria emocionar, questionador, intuitivo, sempre experimental, sempre sua angústia.